é bem pessoal vamos de shiba aí no seu shiba token que tá desenhando um corpo real de candle para fora para cima da nuvem de shimoku mesmo caindo menos 2.35 pela métrica da trading view a gente abriu um que é do comprador levemente acima da mediana do canal de keltner e acima da linha superior da nuvem de shimoku na projeção a nuvem segue com a nebulosidade esverdeada e parecendo querer engrossar o que é muito bom a gente já promoveu aqui o transpasse o cruzamento de baixo para cima contra a nuvem de shimoku da linha superior do canal de keltner da mediana agora só falta a linha inferior do canal essa emburcadura tá acontecendo de forma paulatina é bem provável que a gente esteja desenhando aqui uma sub figura triangular que deve explodir no movimento espasmódico para buscar essa série de suportes aqui na faixa de 2000 2100 microcentes gente qualquer notícia no sentido de que o shiba token pode também ser usado como gás na segunda camada de validação shibarium que inicialmente foi reportada como tendo o token bone como gás mas a comunidade pede que o shiba token também seja gás no sentido de que esse gás acabe sendo queimado para diminuir o supply ou que o shiba token vai ser a única moeda de troca do shiberse do metaverso qualquer notícia nesse sentido pode alavancar esse token e agora nos fatos baleias ethereum compraram meio trilhão de shiba tokens nas últimas 24 horas uma só baleia comprou 199 bilhões de shiba tokens a um valor de 2.07 milhões de dólares numa outra transação de 386 bilhões de shiba tokens de num valor total de 4,6 milhões de dólares também houve uma mega aquisição de shiba tokens ou seja a gente baleias estão embarcando no valor do shiba token cuja é o steak na na shiba swap tá pagando bem eu eu por exemplo tô fazendo steak na shiba swap depois eu vou subir um vídeo só é mostrando como se faz o steak nas nos na dentro da plataforma da shiba swap que pertence ao ecossistema shiba Inu tá bom pessoal tá pagando bem daqui a pouco eu volto com luna alum que vou fazer atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar lá nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco